Olá pessoal, eu sou Milena, professora de ciência, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula e hoje a gente vai aprender sobre uma classe do filo cordada, muito interessante porque é uma classe que agrada todo mundo. Uns gostam de observar, de admirar, outros criam, outros gostam de ouvir seus sons, hoje a gente vai falar das aves, a gente vai aprender hoje das suas ordens, revestimento corporal, esqueleto e voo, sistema digestório, sistema respiratório e circulatório, sistema urinário, sistema nervoso e reprodução. Então vamos lá? Para começar, as aves, elas são divididas em duas super ordens, vamos falar primeiro da super ordem paleognate ou chamadas também de ratitas, que são aquelas aves mais primitivas, são as aves que não voam, por exemplo, as avestruzes africanas, e elas são divididas nas seguintes ordens, que é estruturiformes, que é o exemplo, as hemas sul-americanas, as reinformes, que é como exemplo, as hemas, as casuárias da Austrália ou da Nova Guiné, a casuariformes, que são as moas, apteriformes, que é as kifes da Nova Zelândia, e a outra super ordem é a neognate, ou as carenadas, que são as aves que voam. Por que são chamadas de carenadas? Porque elas têm uma estrutura esquelética na região frontal do tórax, chamado de quilhas ou carena. Essas estruturas é onde fica, as presas, o músculo do voo, o músculo que possibilita o voo das árvores, que é a característica mais marcante das árvores. E nessa super ordem, tem as seguintes ordens, que são as celiformes, que tem como exemplo, patos, marrecos, gâncios e cisne, é muito comum de se ver. As apodiformes, que são os andoriões, os beija-flores, charadriformes, que são os jassanãs, queruqueros, maçaricos, gaivotas, ciconiformes, gaças, socós, jaburus, urubus, condores, columbiformes, que são as pombas tão famosas e também as rolinhas, as rolas, falconiformes, águias, falcões e gaviões, galiformes, que são os galináceos, de modo geral, como as galinhas domésticas, galinhas da Angola, os perus, etc. Pelicaniformes, que são os atobás e os pelicanos, assim como outros exemplos. Paceiformes, que são os jondibarro, arapongas, andorias, sabiás, cardeais, etc. Pisciformes, que são os tucanos e os pica-paus. Piscitaciformes, que são as araras, papagaios, periquitos e peniformes, que são os pinguins. Lembrando, dessa super-ordem que eu falei, que são aquelas aves que voam, a única exceção são os pinguins, que na verdade os pinguins, eles não voam, tá? Mas os pinguins estão inseridos nessa super-ordem, que são as aves modernas, que são as aves que voam, por causa da presença dessa estrutura aquilha, que fica na região anterior do tórax. Tem também as trigiformes, que são as corujas, e tinamiformes, que são as perdizes e as codornas, de modo geral. Quanto ao seu revestimento corporal, esquelético e voo, as aves apresentam estruturas que são chamadas de penas, que são formações epidérmicas, ou seja, são formações que vêm da pele desse animal. E essas penas, elas são formadas nos folículos, que ao contrário dos mamíferos, esses folículos, eles não apresentam glândulas sebáceas, ou seja, eles não produzem gordura. Elas apresentam funções importantes para esse animal, como a proteção do corpo contra os impactos mecânicos, por exemplo, quedas ou outros tipos de impactos. Também a permeabilização da pele, ou seja, ela impede a perda de água, a desidratação desse animal. Também a manutenção de temperatura, que é a perda de calor, e também inibe o calor excessivo, seja qual temperatura for, seja por frio, quanto por quente, ela dá essa regulada na temperatura, ajuda nessa manutenção de temperatura. E também as penas, elas têm a função daquilo que é tão particular das aves, que é o voo, né? Ela possibilita o voo das aves. Elas apresentam também a glândula uropigiana. Essas glândulas, elas ficam na parte superior da cauda do animal, ou seja, na parte de cima da cauda desse animal. Por isso que a gente vê muito as aves passando o bico pelo corpo, pelas penas. Elas passam o bico na cauda. Nessa cauda, o que é que tem? Elas têm essa glândula que produzem gordura, secretam gordura. Então, o que acontece? As aves, elas colocam o bico, passam o bico ali na cauda, colhem essa gordura e espalham por todas as suas penas. Aí, assim, as penas elas ficam lubrificadas e essa glândula ajuda na permeabilização da pele desse animal. Porque quando a pena está ali lubrificada, ela vai inibir a desidratação do corpo desse animal. E também apresenta os ossos porosos, né? Isso é muito importante para as aves que têm a função de voo. Porque faz com que as aves fiquem mais leves, elas pesam menos esses ossos porosos. Não é um osso que tem muito compacto. Então, diminui o seu peso, assim elas ficam mais leves, possibilitando ela voar com mais facilidade. E também essas aves também não têm dente, também ajuda muito nesse peso, a diminuir o peso que facilita o voo do animal. Quanto ao sistema digestivo, as aves elas podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Herbívoros se alimentam de vegetais, carnívoros de outros animais e onívoros é que eles têm alimentação variada. Ele tem a dieta tanto do carnívoro quanto de herbívoros, ou seja, ele se alimenta ao mesmo tempo de outros animais e assim também como de vegetais. Não são exclusivos, tá? As aves herbívoras, elas apresentam uma estrutura chamada de papo, que na verdade é uma dilatação do esôfago. Esse papo, ele tem a função na digestão também desse alimento, ele armazena ali os grãos e tem a função na digestão do alimento desses animais. O estômago das aves, eles é dividido em proventrículo e amuela. Então, no proventrículo, os alimentos que são recebidos, eles liberam sobre eles enzimas, que são substâncias que ajudam na digestão. E assim vai facilitar para que esses nutrientes ali sejam absorvidos. E amuela, ela já tem a função mecânica, é como se fosse um estômago mecânico. É onde é triturado esse alimento, fazendo com que esse alimento seja quebrado em tamanhos menores, ajudando também assim na absorção dos nutrientes desses animais. Lembrando que o papo, apenas as aves herbívoras apresentam, tá? E depois do intestino, vem a cloaca, que na verdade é o ânus das aves, tá? Quanto ao sistema respiratório e circulatório, eles apresentam os pulmões para branquilos, que são tubos bem finos, bem irrigados, né? Então, assim, permite a troca gasosa, né? Do gás, a troca gasosa do sangue com o ar inspirado. E apresentam também sacos aéreos. O coração, eles apresentam quatro câmeras, assim como os mamíferos, que são dois átrios e dois ventrículos. Quanto ao sistema urinário, as aves, elas excretam ácido úrico através dos rins. Então, os rins filtram do sangue e, através dos uréteres, é eliminado essa excreta, esse ácido úrico na cloaca. E algumas aves, que são aquelas próximas a mares, ou então de ilhas oceânicas, como elas se alimentam muito de animais com excesso de sal, eles apresentam glândulas de sal. Essas glândulas, elas ficam próximas à proximidade dos olhos. Elas têm essa função de excretar o sal excessivo que vem da dieta, da alimentação desse animal, que geralmente comem peixes, ali marinhos e outros animais marinhos. Sistema nervoso. As aves, elas são muito inteligentes. Elas apresentam comportamentos complexos. Elas apresentam uma boa visão, uma audição muito aguçada e, assim, permite a emissão de sons. As aves, muito típico das aves, elas têm a capacidade de orientação. Por isso, elas conseguem fazer longas migrações, fazer esse percurso ali, durante anos, fazendo aquele mesmo percurso, sem perder essa rota. Por causa dessa capacidade de orientação que têm, assim, elas conseguem fazer essa migração, sem perder essa rota dela, por muito tempo, muitos anos, durante a vida dela. A reprodução, eles são dióicos. O que isso quer dizer? Existe a separação do macho e da fêmea em indivíduos diferentes. E são ovíparos, ou seja, eles produzem ovos. Os ovos são... O embrião, ele é desenvolvido dentro do ovo, fora do animal. Eles apresentam cópula e a fecundação é interna. Embora a maioria deles, das aves, eles não apresentam o órgão copulador, que é o pênis, geralmente o que acontece é a justa posição das cloacas, que a gente já falou dessa estrutura. Nessa justa posição das cloacas, elas conseguem ter a fecundação interna, já que muitos deles não apresentam o pênis. Mas a fecundação é interna, ou seja, dentro do corpo da fêmea. Elas apresentam ovos, possuem ovos, né? E esse ovo, ele é protegido por uma casca calcária, a estrutura mais dura. Também tem dimorfismo sexual. O que isso quer dizer? Existe uma diferença bem clara entre o macho, a estrutura do macho e da fêmea. Geralmente, as aves, o macho, eles apresentam uma plumagem mais exuberante, mais colorida. E isso é muito importante no momento do acasalamento, da reprodução, para atrair a fêmea. E já a fêmea, ela já apresenta uma plumagem mais camuflada com o ambiente que ela vive. Isso é importante até na proteção dos ovos, dos filhotes. Isso em sua maioria, não são todas, existem algumas exceções. Conclusão, hoje a gente falou sobre as aves. Falamos das suas ordens, as suas divisões. Seu revestimento corporal e esquelético e o seu voo. Sistemas digestório, respiratório, circulatório, urinário, nervoso. E como é que funciona a reprodução das aves. Por hoje é só. Obrigada, um beijo. Até a próxima. Obrigada, um beijo.